Como é que é pessoal? Daqui fala o Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, como já viram pelo título, Casa de Férias 2022, este vídeo vai ser um vlog da Casa de Férias 2022. Para quem entrou aqui de paraquedas e não sabe do que é que isto se trata, isto é meio que uma saga aqui no canal e já é a quinta temporada, acho que já tive em cinco casas. Basicamente, todos os anos, juntámos um grupo de amigos e vamos por uma casa alugada, passar umas férias de uma semana. Simples quanto isso. E aproveitámos, gravámos conteúdo, porque mais de 50% dessas pessoas que estão no grupo são youtubers. Por isso, esperem alguns videozinhos agora da Casa de Férias. Duas coisas que eu quero frisar antes de começarmos este vídeo. Primeira, não é grupo Ski, mas sim grupo de amigos, são todos youtubers, ok? E depois, outra coisa, toda a gente foi convidada, toda a gente que veio nos anos anteriores foi convidada, quem não veio é porque não pôde, ou porque não quis, ou seja por um... Eles lá devem ter o seu motivo, mas só para não perguntarem... Ih, fulá não veio, e xy não veio, porquê? Estão chateados com este ou com aquele? Não, só. Simplesmente, toda a gente foi convidada, quem não veio ou não pôde, ou tem outro compromisso, ou está apertado de guita, seja o que for, ok? Esclarecido. Só isto aqui para começar assim o vídeo, porque já sei que depois vão perguntar isso nos comentários. Antes de irmos, eu tenho que tratar aqui deste menino, porque ele está todo cagado. Eu era para ter lavado o carro aqui em casa ontem à noite, não consegui, e agora de manhã, para estar a lavar o carro, vai ficar apertado. Então o que é que eu vou fazer? Vou lavar aqui as jantes, porque eu tenho um produto específico que eu uso para lavar as jantes, e depois vou a um car wash, dar uma passadela, passo o pano só para ele não ficar com manchas, e está feito. É isso que eu vou fazer, porque o carro está todo sujo. Eu acho que dá para ver, olhem para isto. Olha isto, todo cagadinho. Andou um gato em cima do meu carro, dá para ver ali as pegadas dele, claro que em vídeo não vai dar para ver, mas dá para ver as pegadas dele. Ele veio por aqui abaixo, escorregou aqui, olha, aqui dá para ver, escorregou por aqui abaixo, e pronto, não sei onde é que foi parar. Acho que aqui também dá para ver que o carro está bem sujo, vem para isto. Está uma caganita de ratos. Até caganitas de ratos está em cima do carro. Mas o pior mesmo, pessoal, é as jantes. Elas são pretas, aqui parece estar limpa, mas a jante não está limpa. Ela ao solo está toda baça, toda cagada, toda suja, então vamos lavar só aqui as jantes muito rápido. O produto que eu uso para as jantes, nada mais nada menos que este aqui, chama-se Rotom, ok. Isto aqui é da loja do meu amigo Allspeed Drive, para quem não conhece, é um amigo meu que tem uma loja com produtos de limpeza para carros, e nós temos lá um cupom, já agora, se vocês costumam comprar assim produtos para limpar os vossos carros, 10% de desconto, bem bom, Allspeed Drive Shop, já sabem, código mota. E este produto é muito fixe, porquê? Vocês simplesmente borrifam para a jante, deixam atuar, ela vai tirar a contaminação e depois passam por água. Neste caso, como elas estão muito, muito sujas, eu vou deixar atuar o produto, vou passar esta luva que eu tenho, para garantir que vai sair a sujidade toda, e depois passo por água. Um ano e depois vai ser um bocado complicado aqui, vou tentar ter uma fotografia do ano e do depois, para vocês terem ideia de como é que a jante ficou, e pronto, esses são os planos, vamos limpar as jantes aqui, e depois vamos ao carboche, lá vai o carro. E passado um bocado, começa a ficar assim tudo roxo, estão a ver? Isto é a sujidade, basicamente, para sair da jante. Se ela não estivesse tão suja, eu agora passava por água e estava feito, mas como está demasiado suja, vou passar a luva, só para garantir que ela fica no brilho. Agora, é só mandar a água para cima, isto está feito. Olha ali a sujidade toda, a sair, olha para aquilo. Jesus! Máquina carregada, mas atenção, que não é só isto aqui. É mais isto aqui, pessoal, vem para isto. Estamos a poupar espaço na mala, porquê? Porque ainda vamos às compras, por aí temos que deixar ali um espacinho para as compras, senão depois não cabe nada. Are you ready? Sim. Estás pronta? Estou. Quem faz a Ana de Mora? Pois, não sei. Nunca mais tiramos isso. Olha, também daqui a nada, não vale a pena tirar. Fiquei aí para o próximo dia 14 de junho, que é o dia dos meus anos, só para quem não sabe, eu faço a Ana de dia 14 de junho, fizemos aqui uma festinha, e entretanto isso ficou ali, feliz aniversário. Também paguei 5 euros por isso. Não pode ir para o lixo. Ou fica aí, ou guardamos, de uma sacra. Fica aqui, para quem não colava. Olha, agora deixamos assim, do dia 5 de setembro, que fazes anos. Mas eu vou querer um maior. É já daqui a um mês. Aproveitas esse aí. Fiz maior, porquê? Não se lê bem? Sou maior. Fiz maior em quê? No pé não é certeza, eu posso-me 36. Costas, sou maior de costas. Vamos lá para a casa de férias, mulher. Está tudo? Vamos, vamos comer. Sim, primeiro vamos comer, vamos às compras, e depois vamos a quem é um sol, que muito gosto. Passei aqui na Duas Soba, pessoal, em Espinho, que foi aquela loja que nos patrocinou aquele vídeo a provar Monsters com o grande Inácio, e temos agora uma parceria com eles, somos parceiros, então cada vez que eles têm latas novas da Monsters, eles... Uma alta! Tem aqui 3 latas novas, passa por cá, e uma alta vem aqui buscar-las. E hoje vim aqui buscar uma carrada delas, mais 8 latas para a coleção, eu já nem sei que latas é que tenho, quais é que não tenho. Minha coleção de Monsters, pessoal, já deve rondar as 80 latas diferentes. Tem aqui mais 8 latas novas, e também vim comprar uma xixa, porque a minha partiu-se, e vim comprar aqui uma xixa para a casa de férias. Aqui estão elas, esta é para eu ver agora, está fresquinha, e estas aqui, são as novas. Olhem só esta lata, que bonita! E tem aqui outra mais bonita ainda. Pessoal, olhem só para esta lata, por isso é que eu gosto da Monsters. Olhem que lata bonita, mesmo. Jesus, vou mostrar isto à Flávia para ver o que é que ela é. Ora, diz-me o que é que tu és desta lata aqui. Ai, que bonito! Top, não é? Está aqui o Nemo? Olha, mais 8 latas. Está aqui o Nemo? Está, está aí o Nemo. Mais 8 latas para a coleção. Deve ter umas 80. Essa é muito bonita, não é? O Nemo bonito. Eu nem sei que sabor é isto, porque às vezes a lata é bué de bonita, e depois o sabor deixa bué de já. Não sei que sabor é isto, mas a lata, pessoal, lembra isto. O Nemo bonito. Top mesmo. Let's go! Let's go! Isto é o momento tão esperado. O melhor momento do dia, de hoje. Mesmo. Nenhum é piscina, nem é casa, nem é nada. Não tomei um pequeno almoço na torcela. E já é... Tu só são duas e meia. Sim, o que és que acordaste? Já são duas e meia, amor? Às nove. Parabéns. Meu Deus, 5 horas sem comer. Pessoal, a sandozinha da pasta de frango, ameaça com pasta de delícias do mar, vai ser o nosso pequeno almoço, praticamente vai ser o nosso pequeno almoço, que ainda não almoçamos. É, almoço, vai no almoço. Exatamente. Bon appetit. Bon appetit. Pessoal, viemos agora fazer as comprinhas. Olhem para isto. Meu Deus. Um carro e uma cesta. É de 50 centros. É de 50 centros. Olha, não esqueces de levar máscara. A Flávia vai agora buscar um carrinho, porque isto aqui me dá para levar lá por fora, para cá. Tem que pegar a ver cá. Pessoal, se o carro ia cheio, então agora, não sei. Se o carro ia cheio, agora eu não sei. Olhem para isto, só. Meu Deus. Eu adoro as casas de férias. Só não curto a este processo de ir às compras. Temos sempre que comprar bobetes e cenas. E depois, tanto compramos coisas só para nós, como também levamos coisas para todos, não é? Tipo, bebidas e assim no geral, dividimos são por todos. Então temos que levar isso também. Eu levo ali dois sacos de gelo. Daqui à casa são 15 minutos. Nem sei se o gelo se vai aguentar, se não bem, mas seja o que vocês quiserem. Maltinha, chegamos. Aqui estamos nós. Vocês devem, alguns de vocês devem conhecer esta casa, como já viemos para aqui. Não no âmbito de casa de férias, para estar cá uma semana, mas sim um fim de semana. Chegamos a passar aqui um fim de semana nesta casa. Por isso, para muitos de vocês, não vai ser novidade, mas mesmo assim, vou-vos mostrar esta casa. e vou-vos mostrar esta casa, já przyjemo, já przyjemo, já przyjemo, já przyjemo, já przyjemo, já przyjemo. Aqui é então a casa, o nosso bebé é ali estacionadinho, pois é, provavelmente não vai dar para ter ideia do tamanho da piscina, mas ela é enorme, esta piscina é mesmo enorme, está sim verde, muito fixe, é uma piscina. Aqui temos a cozinha principal, digo isso, porquê? Porque esta casa tem duas cozinhas, esta aqui vai ser a principal, onde nós vamos estar a comer todos juntos, que é a cozinha maior. Depois temos uma porta aqui que vai para quartos, e estas escadas que vão aqui para a sala, as escadinhas aqui vão dar a uma sala, como podem ver, esta é a sala, decidimos ver um filmezinho, notar aqui só um spa, a gelar, a cozinha também com 6 cadeiras, aqui está a sala. Se abrirmos esta porta, vamos para a parte de baixo da casa, aqui do lado direito temos o que era suposto ser uma garagem, temos aqui neste momento uma mega mesa, e aqui é onde vão fazer os convívios, basicamente, temos mesa para todos. Isto antigamente era uma garagem, mas fecharam uma porta com umas vitrinas e pronto, agora é um sítio de convívio. Depois aqui temos uma casa de banho, e aqui passámos para a segunda parte da casa, que é onde tem a segunda cozinha, neste caso vai ser onde eu e a Flávia vamos ficar, vamos ficar aqui na parte de baixo. Temos também dois frigoríficos, é sempre uma dor de cabeça em relação a casas de férias, porquê? Há casas que têm capacidade para 10, 20 pessoas, mas depois só têm um frigorífico, e imaginem, 10 pessoas a comprar alimentos por uma semana, nós geralmente compramos logo para a semana toda, ou vamos duas vezes ao supermercado, mas não compramos por 2, 3 dias, 10 pessoas a comprar coisas para 2, 3 dias, um frigorífico é impossível, não chega. Então esta casa tem dois frigoríficos, o que é fixe, e ter duas cozinhas também ajuda bastante. Como podem ver, esta é uma cozinha equipada, forno, placa, banca, máquina de lavar louça, isto aqui está tudo equipado. E aqui o nosso frigorífico, e ali é o quarto onde eu vou ficar com o Flávia. Basicamente esta zona de baixo é como se fosse um teom, tem um quartinho, com suíte, tem uma cozinha, e depois ali dá acesso à garagem e à sala da casa principal, digamos assim. Ó, e receberam-nos aqui, isto é o que? Whisky? Receberam-nos aqui com um whiskyzinho lá, espetáculo. Vamos fazer um brinde todos. Temos aqui esta parte de trás, que é uma varandazinha, aqui na cozinha, tem ali 2 cadeirinhas, e dá aqui acesso ao pato. Aqui o patozinho que supostamente era uma entrada de garagem, e pronto, temos ali também um mini jardim, que não tem nada ali neste momento, só plantações, e aqui temos vista para a nossa piscina, não tem que dizer que é nada, vou dar ali umas toladas, calma, tosta, beijo. Podemos ter escolhido mal o tempo para ir para os ares, mas para ir para a casa de férias, escolhemos o tempo perfeito. Vão estar sempre acima de 30 graus durante a semana toda. Mimim. E pronto, está visto, basicamente é isto a casa. Não é uma casa assim muito grande, mas é bem acolhedora. Em comparação à casa do ano passado, esta é muito mais acolhedora, porque as pessoas não andam tão afastadas umas das outras, basicamente. Apresentamos ali uma zona de churrasqueira. Apresentamos ali uma zona de churrasqueira também, que está à parte, não sei se vamos dar uso, se não vamos, acho que o Dom Diogo vai fazer um churrasque para mal, que vai ser engraçado, porque eu vou fazer minhas 7000 nesse dia. E pronto, não há muito mais que ver, pessoal. Agora, vamos tirar esta roupa, que está uma tosta de caraças, e aproveitar, são 5 da tarde, o sol ainda está a porreiro, vamos dar umas toladas. Claro que não nos podemos esquecer do verdadeiro Drip. Almoço de domingo em família. Não é domingo, amor, é sábado. Pois, eu sei. Já estás a ir mal de férias, já nem sabes os dias, sim? Sei, sei. Almoço de sábado, pessoal, já no dia seguinte, ontem, fomos todos dormir muito cedo, estávamos super cansados. Primeiro dia é sempre assim, já sabem como é que é. Estamos agora no dia seguinte, vamos aproveitar aqui as brasas do Wesley e do Dom Diogo, que acabaram de fazer aqui um churrasquinho para eles, nós vamos aproveitar a brasa deles para fazer aqui uns velos de bons hambúrgueres que é desaídos. Ora bem, isto não tem aqui nenhuma espátula, mas tem aqui isto. Espero aqui nada para fazer, isto ainda está bom e quente, mas... Deve dar uma... Diz que sim. Vamos lá ver pelo som. Claro que dá. Claro que dá. Olha isto, ó. Vesta qualidade. Calas. Vais comer aqui, ó? Um? Vais comer um hambúrguer? Sem uma ira para o arrasco, eu também não. Eu vou fazer um double. Um jubilhinho light aqui, ó. Um jubilhinho do aço. Agora, a tempera. Só um salzinho, ó. Uma leimanga, um salzinho e está feito. A Flávia não gosta de pimenta, por isso não vou pôr comenta em nenhum. Depois nunca sei qual é que tem pimenta e qual é que não tem. E aquele ali está meio desfeito, pois enfio o dedo no hambúrguer. Vem para aquele hambúrguer ali, como é que está? Está a abrir a embalagem, enfio o dedo lá dentro. Mas pronto, vamos fazer os hambúrguerzinhos e já vos mostro o resultado final. Pessoal, não há nada melhor que um sábado ao meio-dia comer um hambúrguerzinho caseiro. Há uma tosta hoje. Quantos graus estão? Não sei. Pessoal, deve estar para aí. 32. Está uma tosta. E vai estar assim a semana toda, porque é mais fixe. Bem, a carne já está no ponto. Chegou a hora de meter-nos aquela fatiazinha de queijo marota. Afinal, já não vou comer um doble. Pessoal, vou comer um hambúrguer normal. Vai ser demasiado um doble. Depois um gajo vai para a água e tudo. Não vou aumentar a comer muito. Fatiazinhas de queijo aqui a derreter por cima dos hambúrgueres. Para ficar top chucha. Já tem aqui o pãozinho também a aquecer, para ele ficar aqui crocante. A parte de dentro. E está quase no ponto. Espera-se a montar o hambúrguer e chamar a Maria. Oh, Maria! Anda a comer aí. Já está pronto. Vamos comer um hambúrguer. Vamos, mas tem que montar o hambúrguer. Anda a trabalhar um bocadinho. Está feitinho. Então, o que diz, morre? Está com um bom aspecto. Dá-lhe um hambúrguer, pessoal. Lá, vim lá. Está com um aspecto. Agora, vamos lá ver se está bom. Vai ser. É hambúrguer. Não tem que comer aí. Eu era para comer um double, mas depois pensei, não, vou comer um, assim é o suficiente, para não estar-me em panturrar, depois quero ir para a água, vou me sentir cheio, afrontado. Um hambúrguerzinho tranquilinho. Vamos lá. Bem, pessoal, estou aqui com dois amantes de Monsters, o Dom Diogo e o Mano Wesley, e vamos experimentar aqui os sabores que fomos buscar hoje, o Geyserways de ontem. Já nunca provaram nenhum destes, não? Não. Não. Não sei se este aqui é diferente, ou seja só lá. Eu acho que este aqui vai ser original, só que a lata é diferente. Mas as outras todas, estas aqui tem BCAAs, por isso o sabor também muda a voz. Acho que destas aqui, as que vão ser melhores, vai ser esta. Pelo menos, é assim, eu já levei grão-de-veito, que a lata era muito bonita, de uma outra juice, e o sabor era uma merda. Mas para mim essa parece ser melhor, porque eu gosto de limonilho. Mas essa, ela é bom, e eu, está desculando. Eu acho que a melhor vai ser esta aqui, e esta aqui vai ser boa também. Me lança tudo assim. E eu não, eu aposto, eu aposto a esta. Essa aqui é, essa aqui é em japonês, não sei o que é, eu aposto a esta. 30%, não sei o que é, e aí 30%, olha. 30% de... Imagina 30% de álcool. 30% de caos. 30% de caos. Bem, temos aqui copinhos com gelo. Vamos começar, escolham aí, querem começar já com esta aqui? Para tirar já com a gelada. Deixa essa para o final. Para o final, esta. Liberta o caos, liberta o caos. Então vamos começar com uns BCAAzinhos. Para a proteína. Isto aqui é de uma alceia também. Também alceia, com BCAAzinhos. Vai ser boa, mas vai ter aquele toque final do BCAAzinhos. Todos os vídeos têm um BCAAzinhos, sem-se. My focus. Depois de tudo isso de monstro, não vou dormir mais hoje. E olha, é diferente, completamente diferente de cheiro de uma alceia normal. É, é mais doce. É mais doce, mais doce. Parece cheira... Não sei, é gelado. Gelado? Já. Parece aquele... Olha, cheira a corneta de morango. Exato. Exato. E ia falar gelado, olá. Cheiro de gelado. Parece o perna de pau, não é? Aquele morango do perna de pau. Ou do corneto, é igual, é? Vamos provar. Tinho, tinho. É nice. Ei. Já foi aí. É pouco. Mano, parece que ela tem o morango do perna de pau. Não tem gás. Não. Podia ter. Podia. Se tivesse gás, ia ser melhor. É muito doce. É doce, não é? Ia ser um boi ajudativo, se fosse para beber uma inteira coisa. Não é mau o sabor? Eu não acho. Mas olhem para o tamanho deste canhão. Isto aqui tem... Dois lugares, é que para a folha. 600 mililitros, quase. Se beverem isto tudo... O gás. Boa enjuar para caralho. Se diz gás, não existe nesta aqui. As outras comem também não. Também não. É a mesma cena. Por isso, para cortar aqui um bocadinho, vamos experimentar aqui outro. Vamos experimentar esta aqui. Qual é? Isto deve ser de peso. Ultra Beach e Queen. E é a versão zero calorias. Por aí, se és a fargoa... Aí estes outros... Na minha opinião, nenhuma se pera à branca, não é? Para mim, a melhor é a branca, zero calorias, não é? Para mim, é um broncia. Para mim, é um broncia. Ela também é? É um broncia, não é? Eu não, eu gosto. É broncia? É. A branca, mano. A branca é topo. E que tal te cheiro de peso. Essa vai ser ela também. Agora eu posso. É nóis isso. Parece copos de plástico, não é? Olha que é boa. É boa. Eu gostei. Mas não sei se vi a lata toda também. Eu vi a. Vi a? Parece, é que é um sabor muito artificial, tipo gomas. É? É. Tipo goma de peça. Se fosse assim, um sabor mais natural, o nome da fruta. Parece. É sabor artificial. Monsar é monsar. Não há paz. Então vamos ver esta aqui. Mano, eu tenho 100% de certeza que esta é tradicional, mas... Nunca se sabe. Nunca se sabe, não é? É fixe porque é que podes guardar para mais tarde. É, mas é muito lento, estou a ver. Eu sou o danos de hoje, estou a ver. Olha que gostei daqui. É igual. É, não. É, vai ser, mano. É igual, é igual. Não, não tem uma cena de bonita. Não, não. Isso é psicológico. É só a tua coisa acreditar que ela é diferente para ela estar a ser diferente. É igual, é igual. É igual. É, cheiro logo. É igual. Se tiver gosto diferente é porque esta mistura. É normal. É igual. É o sabanópolis. Calha, é um pouquinho mais fraquinho. Eu acho que tem qualquer coisa diferente. Não. Não tem não. Eu sinto a cena da baunilha. Não senti. Por causa. E é por causa agora. Por causa? Por causa. E este chocolate, não? Não, mano, esta é sobremesa. Isto é sobremesa. Esta eu não estou me dando sequência. Como é que tu isso não tinhas de chocolate? Aqui sim. Um suíço-chocolate. Suíço-chocolate. Mas é que é suíço. É tipo café com chocolate. Deve ser um... Olha que estamos a... Um chocolate. Mas se calhar vai ser altamente. Um chocolate. Eu não estou me dando sequência. Quer dizer, vamos à caos? Vamos. Esta lá tem uma molinha também. É mesmo aquela cor assim no verão. Eu estranho. A moça tem lá três dias. É. Mas a moça tem lá três muito bonitas. Mas esta aqui não é 250. Isto é 300 e... Nem dá para ver. Nem dá para saber. É... É... Arigatou. Isto é 350 isto. 330. Arigatou. É o brasileiro. Olha o caos. Caralho. Mas cheio de ganhos. Isto é caos. É não para causar o caos. O nome dela é caos. Olha a carica. Olha a carica. É. Muito bonita. E tem a cena do dom... A cor da vida. Não, mas tem um M. Todas têm um M na carica? Não. Nem todas têm. Mas há umas que sim. A laranja parece vitamina C o cheiro. Hummm... Não parece vitamina C o cheiro? Parece. Parece que vai ser bem jogativo. Aquele cheiro. Queira um bocado a remédio. Não. 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 Não é mau. Não é mau. No final vai ali aquele lembrão sozinho de Fanta. É. Mas ao início sabe um bocado a remédio. A remédio. Depois vem o sabor a Fanta. Vem a Fanta. Não é mau. Não é mau. Não é mau. Mas não comprava mais. Não. Essa não. Eu gosto. Ora bem. Temos mais quatro. Qual é que querem ir? Querem ir para uma dessas duas? Eu quero esta. Esta? Esta vai ser o melhor sabor de sempre. Essa aqui. Essa. Acho. Ainda tem mais de uma linha. Mas sabes o que é que eu acho? Essas não têm gás. É com aquela bebida da Convoença. Powerade. Eu acho que é ir buscar a ideia dessas bebidas. Porque é bebidas hidratáveis. Sim. A ideia é essa. E eu acho que o sabor vai ser da Monster. Aquela Monster Zero. A preta com o M. Acho que vai ser o sabor mas sem gás. Aliás a minha favorita de Zero é essa. É o sabor original. A original. Eu não curto a original por acaso. A normal mesmo. Eu curto. Eu curto. Também é açúcar mano. Não, não. A Zero. A normal. Não gostas da Zero? Não. A Zero eu gosto. A normal. Não é verde. Eu não gosto. Não é não gosto. Depois o Projeto Varal a mim custa-me beber bebidas tipo... Olha que não é igual. Olha que não é igual. Não tem calorias completamente desmissárias. Mas olha que não é igual. Isso. Não é igual. Isso. Não é igual. Isso. Não tem gás. Não tem gás. É não é? E aí. Sabe a gomas? Não sei que não estou a ver com a goma é. Mas sabe a goma. O gás te ensina a tirar o teu seno. É isso. Gostei. Isso aqui é muito mal, mano. Desculpa lá. Hidrate the beast. Vamos lá, mais uma. Mean Green. Essa será vai ser a maçã, vai saber a maçã. Ou é o sabor original, mas sem gás. Então pode ser também. Não, a coisa que não mate tanto. Faz para mim, não sei. É a minha voz inteira. E aí, que mulher. Não, limonada. Não. Limonada, mano. E há, mas o cheiro, mano. Acho que vai ser bom, mano. Eu gosto de limão, mano. Não. Não, pior que a outra. Mano, isso é aqueles... É Powerade. 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 Autêntico, mano. Já gostei mais desta do que a azul, por aqui. É, aquele Powerade, Gatorade, essas merdas assim. Ora bem, agora vamos para a Suíça. Vamos ver um chocolate quente. Isso não deve ter gás, mano. Ainda tem aquela ali. Já. Com certeza que não tem gás. Qual é que tem? A da... Cheira muito bem, meu. Já abriu tudo. Olha que esta vai ser boa. Só um pouco, só um pouco. Está certinho. É, esta tem leite. É que comer não bebeu muito. Olha que tem um cheiro bom, mano. Comer não bebeu muito. E vai ser bom. Vai ser bom, mano. Vai ser bom, mano. Tem um cheiro bom. Mano, que estranho ver Monster assim, mano. Isto aqui geladinho, mano. Olha que é top. Mas isto aqui é muito estranho ver Monster assim, mano. É. Com leite. Tem um por cento Monster. Já é Monster. É bom, mas é muito aguado. Isto aqui com gelo, pessoal. Mas isto aqui com gelo batido assim, mano. Fica igual o... Mas com mana, um chão de lizinho por cima. Fica igual... Fica igual o Starbucks. Não. É bom. É bom. É bom. É bom. Olha como gosto de café. E agora? Vamos para esta, não é? Watermelon. Watermelon. Esta vai ser top. Mas estão dando umas voltas aqui. A desculada devia ser por último. Fomos naves. Mas pronto. Estão muito bonitos. Esta não tem muito clarante. Não. Quase transparente. Está muito gás. Olha, esta também é aquelas águas. Estão aqui sem gás, mano. É sem gás. Estão aqui mesmo sem gás. É que é um negócio de bebida sem gás. Outra Rehab é sem gás? Sem gás? Não. Outra Rehab é sem gás. São aquelas sem gás. É que tipo chá. Não é sem gás, mano. Tem um aqui? Não. É aquelas aí. Amarela, amarela. Tem gás? Também ainda aqui não tem. Mas é bom este. Tem cheiro de sabor. Qual era o Dragon Blanc? É esta, não é? É. Já está. Porque é enjoativo. Acho enjoativo. Vai ser muito doce. E agora? Bem a tão esperada. Ossi Lemonade Style. Ou das neira ou não das neira. Esta lata, não me esquece. Eu gosto da monstra por causa disso. Eles olham muito nas latas. E o sabor. Os sabores também. Eu prefiro o monstra Rehab. Mas se tu reparares nos detalhes das latas. Agora está total tudo. Todas estas versões ervas. Se tu reparares nos detalhes. É ilhas e lagos. Espera assim. Esta aqui é hipi. Uma pessoa nunca repara nos detalhes. Uma pessoa se vocês aproximarem e repararem nos detalhes. Esta aqui pronto. É. Eu tenho uma carrinha. Eu tenho uma gás. É como se fosse hipi. Mas as outras têm um boeta de detalhes. Este aqui também é muito bonito. É. Está muito bonito. Bem. Vamos lá. Não me desiludas, por favor. Já me aconteceu uma vez. O pessoal vai pensar que eu sou muito baixinho. Eu não sei. Ele está assim? Está assim? Não. Eu estou direito. Ele é baixo. O cheiro é top. Não estou nada. Olha a cor. Estou de mim. Seu Wesley já veio que é mais um bocadinho. Carregadinho. Essa foi de minha triste. Parece ser fixe. Será bem? Não desiludas, por favor. Não. Esta vai ser boa. Certeza. O cheiro é um bocado triste. Pois é. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Gaza Brava. É boa. É boa. É boa. O sabor é fixe. Não. Mas é ácido. Muito. Tem ali uma acidez fodeira. Só foi uma ideia para ti. Olha, não foi esta. Destas aqui? Eu mais gostei. Para mim foi de péssimo. Foi esta aqui. Eu também acho que tenho que dizer esta. Esta era a única das pessoas que eu consegui ver uma inteira. E esta aqui também, se calhar. Bebi, bebi. Mas é muito ácido. E a outra de chocolate. Talvez. Estão importantes? Hum. É. É de chocolate. Esas três aqui. Esta lá mesmo. Mas o que me disseste é um bocado aguado. Eu já bebi outras de café que era mais espesso. Olha, não é planada não. Mas é as latas mais bonitas. E vinha ser. E vinha ser. Logo à noite ninguém dorme. Vai ser a noite mais longa da casa de férias. Vai ser esta. E bem, este vídeo vai ficar por aqui pessoal. Vamos aproveitar agora mais um bocadinho ali a piscina. Hoje está um dia incrível. Acho que vai estar assim a semana toda. Acertámos em cheio aqui as datas para a casa de férias. Em termos de vlogs, não devem sair assim muitos mais aqui na casa. Porque nós aqui na casa é acordar, almoçar, piscina, sol e à noite estamos a conviver. Não há assim muito o que fazer. Agora, o que é mais fixe? A casa de férias é para gravar vídeos diferentes. Desafios diferentes com mais pessoas. E é isso que vocês vão ver bastante aqui no canal. Você é tão sexy. Obrigado mano. Obrigado. Assim deixas-me sem jeito. Até que eu sou assim tão sexy. Deixas-me... Estou a ficar aqui de promulhinho. Por isso. Podem contar aí com alguns desafios bacanos no canal. Vlogs. Não sei se vão sair mais. Por isso... Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele likezinho. Já sabem. Inscreva-se no canal se não forem inscritos. Siga-me nas redes sociais. Está tudo na descrição. Até a próxima. Um grande abraço. Fiquem bem.